O nosso objetivo, desde o início do projeto, é pegar um acervo magnífico que estava relativamente escondido, exclusivo apenas para pesquisadores, para especialistas, e encantar, reencantar, tornar esse acervo vivo. E, com isso, toda a história, a cultura, o modo de vida do Rio de Janeiro. Todo dia está sendo criada alguma coisa no Rio de Janeiro que é muito genial. Ela pode ser uma manchete de um jornal, ela pode ser um verso, ela pode ser uma piada que é contada no elevador. E o MIS faz isso, há meio século, registrando e documentando essa criação no Rio de Janeiro. Tudo isso vai estar junto e misturado, e a gente vai poder usufruir disso. Não só usufruir, mas o visitante vai poder se identificar com esse jeito carioca, né, da gente fazer as coisas. O que a gente está fazendo aqui, a gente está trazendo os craques pra cá, né, então a gente vai ter o Noel, o Villa-Lobos, o Tom Jobim, a galera do Passinho, do Funk, do Teatro, enfim, a gente vai reunir essa turma aqui e fazer um grande time. Tem uma história atrás da gente, né? Quer dizer, esse museu foi construído pra chegar até aqui do jeito que ele chegou, e pra merecer esse prédio, pra merecer esse endereço nobre, né? Enfim, a gente tem que fazer juiz, a gente tem que fazer juiz à história da cidade, juiz a todos esses gênios e a esses anônimos que construíram a mitologia carioca, né, que construíram o samba, que construíram o funk, que construíram o cinema brasileiro, que construíram, enfim, tudo isso que foi gestado no Rio de Janeiro, né, e que é gestado todos os dias. A gente tem que fazer juiz, né?